Falando na Mirella, vocês criaram um laço Eu não podia pular esse tópico, senão A apresentadora é a Esterella Não, todo mundo, olha, o que eu já Já vi aqui de mensagem, gente, eu não tô Ignorando vocês, eu só tava esperando o momento certo Entendeu? Porque já me mandaram 39 milhões de vezes aqui, fala da Mirella Eu prometi que eu ia falar Prometi pra mim, não prometi pra ninguém, porque eu não conversei Com as pessoas, então prometi Vocês fizeram um laço Muito legal, desde o primeiro momento Você já conhecia a MC Mirella Como figura Você imaginou que um dia você ia ser tão amiga dela? Não, não Por isso que eu falei que foi a pessoa que mais me surpreendeu Nunca, e é muito Bizarro, eu tava falando pros meninos hoje Eu falei, é muito bizarro Eu falei, ah, cara, é muito que vocês conheçam a mim Muito mesmo, porque A energia bateu desde o primeiro dia Eu acho até que No segundo dia, primeiro dia, a gente dividiu uma cama Então assim, já rolou uma coisa muito forte Muito forte É muito bizarro, eu não sei explicar Conexão, conexão, né? Isso, uma conexão, entendeu? Uma conexão muito forte Então, quando eu fui ver Eu até perguntei numa época pra ela Eu falei, em que momento a gente começou a se dar bem no jogo, galera? Desde o primeiro dia Eu falei, caraca Parecia que eu conheci ela há anos Que eu nem prestei atenção Que a gente se deu bem desde o primeiro dia, entendeu? Parece uma coisa É uma coisa super natural, né? É, por isso que eu falo Eu aceitei o convite certo Porque eu tinha que conhecer essas pessoas É como se a gente tivesse de uma vez na vida passada E aí, você começou a amizade com ela no primeiro dia Você nem lembra como foi Mas provavelmente que você lembra Que você olhou pra ela e falou Meu Deus, eu sou realmente amiga dela Teve algum momento, algum choro, um desespero Você falou, meu Deus Agora o povo vai me cancelar Foi quando a Jaqueline falou assim pra mim É, você entende, né? Que eu tô mais com a Thaís É, porque você tá 24 horas com a Mi Não sei o que, aí eu Cri, cri Eu tô 24 horas com a Mi? Sim, vocês estão sempre juntas, né? Não sei o que, aí eu Meu Deus, eu tô 24 horas com a Mirella Ela parece meu braço direito Ela parece uma parte de mim Aí, quando nós brigamos Eu percebi que, assim É É, eu realmente sou amiga dela Eu realmente sou muito amiga dela Até uma vez a Jaqueline falou assim Nossa, a gente tava Antes da Jaqueline falar isso Ela falou, nossa, que apaixonadas E eu falei assim Cara, ela é minha melhor amiga aqui dentro Eu fiquei muito Falei, para com isso Esses momentos são muito legais, né? Porque faz a gente cair Porque foi o que você falou Como foi uma coisa muito natural Acaba que a gente nem percebe Em que momento as coisas começaram, né? Então, nesses momentos Você olha e faz Meu Deus Eu gosto muito dela É, mas eu sentia isso com muita gente Eu sentia que Por exemplo, eu sentia que eu tinha que A pessoa que eu mais sentia Que eu tinha que proteger dentro do programa Era a Raíssa Porque Ela é muito parecida comigo Muito Só que como eu já vivi essa experiência De reality show De ser explosiva e tudo mais Eu já tava no meu autocontrole Então, assim Eu percebia, por exemplo Que eu tinha que proteger muito A Raíssa Tinha que protegê-la Porque a gente era parecida de alguma forma E, por exemplo, a Mirella Eu aprendi com ela A ser mais carinhosa E eu nunca fui carinhosa Então, eu fui aprendendo A ser carinhosa com a Com a Mirella Eu sentia que Eu tinha que proteger a Raíssa O Lipe Eu comecei a perceber Que parecia que ele era Meu irmão mais velho Entendeu? A Jojo Eu sentia que eu tinha que Aprender muito com ela E ela também cuidava Muito das meninas Então, assim Cada pessoa Eu sentia alguma coisa A Jaque também Eu sentia uma conexão muito forte Com ela Desde o primeiro dia Várias pessoas Eu sentia alguma coisa E tinha outras pessoas Que eu sentia Que eu não queria chegar perto E tá tudo bem Entendeu? Tem pessoas que eu não me identificava Como tá a relação de vocês hoje? Eu e a Mir? Aham Mais que amigas e irmãs, gente A gente tá assim A gente já tem mais que uma A gente já tem mais que duas viagens Programadas Mas o povo não sabe Tô soltando com exclusividade Olha aqui o spoiler Em primeira mão Eu adoro Spoiler Já vou te contar Que eu adoro Saber novidades das pessoas Então eu já adorei Que temos viagens Temos Temos viagens Temos viagens Temos viagens Temos viagens Temos viagens Temos viagens Todo mundo surtando Indo lá pros stories Depois falar Eu quero stories da viagem Filma Vai ter vlog Vai ter stories Vai ter tudo que é conteúdo A gente quer gravar muito conteúdo juntas Então eu tenho certeza Que esse ano Vai ser um ano Que se tudo Der muito certo E se realmente for muito verdadeiro Vai ter esterela Durante 2021 inteiro Gente